E o Sky Radical, apresenta E aí galera, agora vamos conhecer quem vai ser a próxima vítima, ou o próximo passageiro Vai insultor É o meu amigo Patrick Wayne Patrick Wayne Tudo bem? Bom cara Beleza É de Arassatula não? Guararapes Guararapes Demorou, vai se jogar no avião a primeira vez? Primeira vez, vou voar, primeira vez que vou voar, já vou pro lado avião cara Que loucura isso velho Então você já imagina que você vai decolar e nunca vai pousar com o avião hein? Cara, eu isso que eu falei cara, eu vou pular mas não vou saber, vou ter o gostinho de aterrissar cara Você vai aterrissar, mas de outra forma Beleza? Vamos lá então? Bora Beleza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.